Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez nos unimos aqui em oração para meditarmos sobre a misericórdia de Deus. Trazendo sempre como nosso guia, como nossa inspiração, o diário de Santa Faustina. Aqui encontramos uma espiritualidade tão rica, tão profunda da misericórdia de Deus. E olha só o que encontramos aqui nesse trechinho, do número 1760, que fala sobre a luta espiritual. E Jesus continua dizendo a Santa Faustina. Fica sabendo, atualmente estás em cena e que a terra e o céu todo olham para ti. Luta como um cavaleiro para que eu possa te recompensar. Que bonito esse trecho que acabamos de ouvir aqui no diário de Santa Faustina, em que o próprio Jesus revelou isso a Santa Faustina. Portanto, então, Jesus nos diz para que não desanimemos, mas lutemos fielmente como um cavaleiro, como um guerreiro, porque ele será a nossa recompensa. E o grande consolo que o Senhor nos dá hoje é, não estás sozinha. Não estás sozinho. Seja qual for a luta, a dificuldade, a situação que você esteja vivendo hoje, não desanime. Porque Jesus é contigo, e nós não estamos só. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada. Obrigada por rezar conosco. Obrigada por implorar conosco a misericórdia de Deus, porque somos muito necessitados dela. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.